A Graça e a Paz do Senhor Jesus, amada Igreja. Me chamo João Freire Neto, Pastor da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém de Fortaleza. Para mim, é uma honra muito grande estar com os meus irmãos. E quero agradecer a liderança da Igreja, os pastores, pelo privilégio de me permitir estar nesta casa do Senhor. Estou acompanhado do Pastor Edmir, brasileiro, Pastor da Igreja Comunidade Cristã de Madrid, pastor da Igreja Comunidade Cristã de Madrid. Há dez anos em Madrid. Este grande amigo, sempre erro a pronúncia, falou, Estefani, ele disse, não, é feminino. Porque ele disse Estefani, não, é feminino. Eu não sei se, porque ele disse Estefani. Aí eu já falei, pardonne-se, não sabia. Estefani, um amigo que eu conheci na Igreja Presbiteriana da qual eu sou pastor. Ele me acordeu na sua igreja, no Brésil, como ele era pastoral. Uma alegria grande. Ele é muito feliz, muito joieiro estar aqui. Falei para os meus irmãos que estaria hoje com meus irmãos ciganos. Somos um só povo. Um só corpo. E servimos a um só Deus. Jesus Cristo. O único caminho. A verdade. E a vida. Ele é o nosso Deus. Espero que tenhamos no Brasil. Eu espero que ter no Brasil uma igreja cigana tão bonita como essa. Que ilhora uma igreja cigana no Brasil porque por um momento não há paque. Então priei por isso. As minhas orações daqui pra frente é rogar ao Eterno que Marcel a igreja vida e luz. É isso? Vida e luz. Que mande missionários para o Brasil para conquistar o povo cigano do meu país. Amém? Amém? Que bom. Estou muito feliz. Ele seria muito feliz. Ele seria muito feliz que isso se fasse. Quase 30 anos de ministério e eu estou emocionado de estar com vocês. É. Faz 30 anos que ele é pastor e eu estou emocionado de estar aqui. Amém? com os anjos do Senhor que ele levantou para conduzir esse grande rebanho. Amém? Que Deus nos abençoe. Me perdoe. Me perdoe. Mas da próxima vez eu vou falar francês. E você vai falar francês? Amém. 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 Amém.